Olá, pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui com vocês para dar mais uma dica rápida, mais uma dica rápida sobre lei de acesso à informação. Está aqui a dica rápida, pessoal. Qualquer um pode solicitar informações de interesse público e, além disso, é vedado exigir o motivo determinante do pedido. É isso aí, pessoal. Nós temos o direito constitucional de acesso às informações de interesse público, bem como de interesse particular. Em relação aos interesses públicos, qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. Na verdade, é dever da administração pública disponibilizá-las da forma mais simples possível. Mas, além disso, além de qualquer pessoa ter acesso a essas informações, a administração pública não pode exigir um motivo para isso. Ela não pode perguntar por que você quer ter acesso à informação. Se a informação é de interesse público, não interessa o motivo do particular para ter acesso a tal informação. É exatamente assim que está na Lei de Acesso à Informação. Vamos lá na Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Daí vem a Lei de Acesso à Informação no artigo 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, que é a Lei de Acesso à Informação, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Então, olha só, precisa de uma informação de interesse público. Vai se dirigir ao órgão público, vai escrever um requerimento. O que é que tem que ter nesse requerimento? A identificação de quem requer e a informação desejada. Só isso. Quer ver? Continuando aqui na Lei de Acesso à Informação. Lá na Lei 12.527. O mesmo artigo 10, o parágrafo 1º. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. E, além disso, no parágrafo 3º do mesmo artigo, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Então, vai buscar uma informação de interesse público, não pode a administração perguntar para você o porquê que você deseja essa informação. Se é de interesse público, a administração pública é obrigada a fornecer essa informação. Beleza, pessoal? Essa era a dica rápida que eu tinha, então. Grande abraço. Tchau, tchau.